Essa foi a primeira e última vez que eu ando em um funicular. Ah, funicu... hã? Funicular. O quê? É uma palavra? Melhor encontrarmos um Snatcher. Marcos disse que o cemitério dos Locustes era dentro de uma mina, não é? Mas estamos seguindo Snatchers até um museu. Como assim? Estou aberto a sugestões se alguém tiver um plano melhor. Não. Na verdade, não. E a gente continua seguindo eles. Ah, eu odeio isso. Vamos, lá fora. Suar! Ok, vamos lá! Vai explodir! Fechamos o ninho! Peguei você! Esolo! Peguei você! Passamos oorno! E aí! Peguei você! Terminamos. Agora precisamos continuar subindo e seguindo os rastros do Snatcher. O Snatcher, perto dos alojamentos antigos. Deve estar indo para o lugar mais alto, a Torre do Forte. E tem pra lá que nós vamos. Vou repetir, achei que estávamos procurando uma mina. Ah, merda. Acertei outro! Mas que inferno mais, Juvis! Esse já era! Aie! 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 Peguei o jogo! Aie! Pega! Aie! Vai ter que engatinhar mais rápido que isso. Apenas o suficiente? Atiradores, procurem abrigo! Franco-atirador! Granada de fragmentação! Não é uma boa ideia! Toma isso! Você tá de boa! Volta com seu caçulho! Tô com o drone aqui! Tô com o drone aqui! A boa notícia é que enquanto estivermos encontrando Suami, estaremos no caminho certo. Vamos por dentro desses alojamentos. Eu fico com o drone. Ele precisa de ajuda aqui! Ah, não me diga aqui! Deixa três em! Teste Sis anos entre! Já até portaram! Vão! Fogo, forte, forte! Parece morto pra mim. Tem uma porta aqui embaixo. Então vamos de uma vez. Esse lugar não tem uma vibe legal. Tá, fala sério. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ainda não terminou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peguei! Toma aí! Ainda resta o Augusto! Vá bem, Juguis! Jugu é batido! Citar fogo! Jugu é batido! Vamos subir! Vá bem! O que é que está preso? Não tem que concorrer! Tá ok, o museu tá limpo. Olhem em volta. Tem que ter uma saída. Por sorte, a armadura da CGO hoje em dia é mais leve. Minha avó lutou lá. Acho que vou levar isso comigo. Ai merda! Temos mais suor me atacando! Usem o que puderem. Vamos detê-los! Tchau! 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 Ah, puta puta! Preciso esfriar! Tchau! 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 Volta com o seu caçudo! Acrediamos juntos! Apanhou o suficiente? Aí, errei! Não, não! Volta com o truque! Não, não! Apanhou o que? Apanhou o que? Foi uma bela exposição, mas parece que acabou. Finalmente. Vamos achar a saída. Vou deixar algo na caixa de sugestões deles. Pior museu de todos. O Snatcher escalou até aqui em cima. Deve estar por aí em algum lugar. Sabe, eu fico pensando. Turistas costumavam vir aqui. Famílias. Isso foi bem antes de nós nascermos. É, mas a CGO abandonou esses lugares. Prendeu todos atrás de muros. Bom, nem todo mundo. Lembrem-se de uma coisa. Meu pai, Reyna, Oscar e até a Dino. Eles passaram pelo inferno juntos. Lugares assim evocam essas memórias pra eles. É, e agora a gente passa pelo inferno nesses lugares também. É. 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 Cá está a torre. Vamos entrar. Pessoal, outro ninho! Vai explodir! Vem o fechado! Ele morreu! Ah, atenção! Ele morreu! O que é isso? 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 Fechamos o ninho! O que é isso? 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 Atenção mais deles! Franco, atirador! Me ajuda, é aqui! Peguei um, drogue! Deixa, galera! Vai a fortaleza! Jogando granada de fragmentação! 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 Jogando granada de fragmentação!